12h32, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente abriu o programa hoje falando da revista geral que teve lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, inclusive com a colaboração do exército no município de Quari, não foi diferente, na segunda-feira, hoje né, foi ontem, ou melhor, foi feita uma revista na unidade prisional de Quari, no interior do estado, e de acordo com a polícia militar, foram encontrados 20 celulares, 16 carregadores, além de armas brancas, que é tesoura, faca, estoques também, e a polícia também encontrou 60 espetos de churrasco, além de duas munições calibre .32, pode procurar que a revólver está lá dentro, hein, pode procurar que o revólver está lá dentro, porque nenhum preso vai ter munição calibre .32, se não tem onde botar essa munição. A cadeia prisional, a unidade prisional de Quari, comporta 122 presos, 176 no regime fechado e 46 do regime semiaberto. E vou dizer uma coisa pra vocês, vou dizer uma coisa pra vocês que estão aí acompanhando o programa da comunidade, aquela determinação, decisão do governador do estado, aqui do Amazonas, em tirar o regime semiaberto do lado do regime fechado, da proximidade do regime fechado, é uma decisão que tem que se estender para o interior. O interior do estado não pode manter unidades prisionais com presos de alta peripulosidade, que estão no regime fechado, junto ali, se batendo com o regime semiaberto, que é aquele regime que o preso fica o dia todo na rua e volta pra dormir na cadeia. Porque aí quando ele volta pra cadeia, ele tá lá com o estoque, tá com o celular, tá com o carregador, nem sempre quem leva esses instrumentos pra dentro da cadeia são as visitas. Nem sempre. Tem que ver quais são as outras possibilidades. Você viu que a gente trouxe aí essa semana, trouxe ontem, um preso que tava tentando jogar, um liberto que tava tentando jogar maconha pra dentro da unidade prisional, acho que foi de Iranduba, não foi isso? Corrindo pra mim se eu tô errado, mas acho que foi em Parintins. O Hilton tava até aqui, conversou comigo, a gente comentou sobre isso. Lá em Parintins, o cara tava lá fora jogando, era um traficante, jogando droga pra dentro da cadeia. Do lado de fora, a polícia já prendeu, já jogou logo pro lado de dentro. Tava lá fora jogando droga pra dentro, então passa lá pra dentro. Que aí tu vai ficar lá agora sentindo o gostinho da cadeia. Doze horas e trinta e cinco minutos. Quando a gente trouxe pra você mais cedo a revista que teve lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, a gente também falou que o ministro da Defesa tá conversando com o ministro da Colômbia. Tá lá no Comando Militar da Amazônia, justamente discutindo como vai fazer pra coibir as fronteiras. A Colômbia é uma das fronteiras que a gente mantém com a Colômbia e é uma das fronteiras que dá acesso pra região norte, pro Amazonas ser ponto de passagem do tráfico de drogas. E a Marquilze vai trazer pra gente agora informações sobre como é que foi essa primeira conversa, como é que tá sendo essa conversa lá no Comando Militar da Amazônia. Marquilze Pereira na tela. É isso mesmo, Marcia. O ministro da Defesa do Brasil, Raul Jungmann, está reunido aqui no Comando Militar da Amazônia com o ministro da Defesa da Colômbia, Carlos Viegas. Eles discutem como melhorar o combate ao narcotráfico na região de fronteira. O ministro da Defesa aqui do Brasil reuniu mais cedo com alguns militares e deu uma coletiva à imprensa. Ele falou na entrevista que há uma prioridade em melhorar o patrulhamento. 9.500 homens do Exército trabalham nessa região, mas que há também uma preocupação do governo em investir em inteligência. E é exatamente isso que eles estão discutindo aqui. O comandante militar da Amazônia, general Amioto, ele falou o seguinte. Ele disse que há uma preocupação também com a BR-319 que liga o restante do país, que facilitaria toda uma questão de logística aí com o Porto Velho. Marquilze Pereira, para o agora. Muito obrigada, Marquilze Pereira. Todo esse trabalho precisa ser intensificado. Todo esse cuidado com as nossas fronteiras, todo esse cuidado com a tríplice fronteira, não só com a fronteira da Colômbia, mas é uma das principais que faz com que nós sejamos uma rota de tráfico de drogas para o resto do país. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O secretário de Segurança Pública, que é um delegado federal que já era muito familiarizado com essa dificuldade que a região norte enfrenta, que o Amazonas enfrenta, agora participa também, tenta resolver essa situação do tráfico de drogas aqui na nossa região. Na semana passada, nós trouxemos para você que uma tonelada foi apreendida numa das operações da Secretaria de Segurança, numa das operações adjunta e estava vindo da Secretaria de Inteligência, adjunta com a Secretaria de Inteligência e estava vindo de Tabatinga. Então, é imprecidível essa negociação, é imprecidível essa conversa e é imprecidível que o ministro da Colômbia alie com o nosso ministro da Defesa para poder evitar essa passagem. O Brasil não pode ser conhecido como rota de tráfico de drogas. Nós temos que acabar com essa situação de tráfico de drogas no nosso país, porque o Amazonas é caminho para o resto do país inteiro. São 11 horas e 38 minutos, é nessa hora que eu venho aqui para o nosso Agora Premiado. Nós temos aqui um vale-almoço para duas pessoas da Peixaria do Almirante e é nesse momento que eu digo, adoro essa vinheta. Solta aí porque está no ar Agora Premiado. Ontem nós tivemos o bolo da vovó Tereza, um bolo de limão, que é o meu predileto. Quem ganhou foi a Amanda Cruz, lá do Zumbi 3. Mostra a foto da Amanda aí. A Amanda, tu se acabou, né, Amanda? Comeu o bolo, fez aquela selfie, não mandou para a gente? Poxa, Amanda, manda para todo mundo, que a casa estava cheia quando eu falei com você ontem. Eu ouvi aí aparentada, toda a família toda, gritando animado que eu tinha recebido aí o bolo da vovó Tereza. Manda foto para a gente quando comer, viu? E agora a gente sai de lá do Zumbi, onde a Amanda veio aqui e foi ganhadora do bolo da vovó Tereza de ontem e vai lá para o Armando Mendes. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. Pode deixar que dois almoços a gente paga, o resto é por tua conta, mas dois é por nossa conta aqui, viu? Atenção. Alô! E é bom que juntei a família toda para falar. Eu gosto é assim, ganhou! 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 Com quem é que eu estou falando aí, essa alegria toda? Renata. Renata, quem está contigo aí, Renata? Que eu vi que foi em coro. Meu esposo é Renata, meu filho Renata e meu filho Jesus, Giovanni. Renata, o nome do teu esposo é Renato? Sim. Olha só que coincidência, aí os filhos saíram com Rê também no início, né? Renan e Reinaldo, é isso? É, Renan. Renan. Tem mais outra pessoa? Tem, o Júlio Papão e meus dois filhos mais velhos. Parabéns aí, um grande beijo para essa família toda de Renan aí, de Renato, de Renata, de todo mundo. Um grande beijo, fala com a nossa produção, viu Renata? Obrigado, mano. Doze horas e quarenta minutos, a gente está encerrando o programa da comunidade, a gente encerra o programa com as imagens da revista que teve hoje cedo na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, teve apoio do Exército, um Black Rock, não é Black Rocker, tá gente? É Black Rock. Teve também, fez sobrevoar a cadeia para poder dar essa ajuda, esse auxílio e a gente vai encerrando o programa, mas amanhã tem mais. Tchau, pessoal, uma boa tarde para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri